Fala galera, Fandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero todos vocês estejam maravilhosamente ver. Que dia é hoje? Quase dia mais aleatório da semana. Hoje tem SBS, mas não é o meu, é um que um tal AJ Tiro Oda copiou aqui do canal. Sim, tem o SBS também no mundo de Opis, que são perguntas enviadas por fãs e cada novo volume lançado do Opis, o Oda tira algumas dúvidas, revela coisas interessantes que ele não consegue colocar dentro da história. E temos agora o volume 104, sendo lançado com um SBS cheio de informações pra lá de interessantes. Então assistir até o final tá muito legal. E apesar de não ser hoje o dia mais aleatório da sua semana, é certamente o dia mais legal, pelo menos pra mim. Por quê? Porque esse dia vem com aquela ansiedade boa. Sabe aquela sensação que temos a exemplo pra saber como vai ser o desfecho do próximo episódio da sua série favorita? Fala se não é uma ansiedade boa. E o que me deixa com esta sensação todos os meses é a Nerd ao Cubo. A Nerd ao Cubo é um serviço de assinatura de caixa surpresa pra quem gosta de filmes, séries, games, animes, quadrinhos. Todos os meses eles enviam um cubo surpresa que contém até 5 produtos oficiais e exclusivos. E você pode receber produtos como camisetas, colecionáveis, itens decorativos e geral acessórios. E ainda tem os benefícios de assinante como acesso antecipado de edições limitadas que são iradas. O preço da Nerd ao Cubo é a partir de R$99,99 mais o frete no plano anual que é o que eu assino. Se você fizer as contas tem pelo menos aí uns R$150 em produtos ou mais. Vale muito a pena galera. E a experiência eu garanto é sensacional. Imagine receber uma surpresa dessa diferente todos os meses. Ah, e tem outros tipos de assinatura também como a de camisetas ao cubo. Onde você vai receber apenas uma camiseta irada todo mês. Curtiu essa novidade? Então vai lá no site da Nerd ao Cubo e veja as opções de assinatura e de planos. E se quiser testar o serviço aproveita e já usa o meu cupom MANGAQ que vai te dar R$25 na primeira compra. O link está aqui na descrição. Estão preparados? Vamos falar agora sobre o SBS do volume 104. Que começa aqui com a pergunta sobre como Ryori chegou em Onigashima. E o Ode explica. Ele diz que a Ryori chegou em Onigashima durante o ataque ao castelo. E se escondeu entre os tributos do tesouro de Orochi aos Piratas das Feras. Informações que ela obteve como Oiran durante suas viagens ao castelo. E é por isso que ela apareceu no repositório do tesouro durante a incursão. Onde os tributos do tesouro foram deixados. Bom, isso explica como ela apareceu na sala de tesouro. Lembra que ela acabou curando ali... O pessoal achava que era o Enel, né? Mas ela acabou curando momentaneamente o Kinemon e as outras bainhas que sofreram pelos ataques do falso Oden. Sinceramente, galera, o desenvolvimento da Ryori, pelo menos no final do Arco de Oano, foi muito ruim. Principalmente porque eu achei que seria ela que derrotaria facilmente ali o Orochi pegando a espada. Mas não, ela foi para o castelo para ser salva pelo Denjiro. Não bateu muito bem. A Ryori foi pintada como sendo uma personagem que parecia muito mais Oden do que o próprio Momonosuke. Seria muito legal. Ela realmente mostrando sua força, sendo durona, vencendo o Orochi, dando golpe final. Mas não, ela foi para lá para ser salva. Não ficou muito legal esse final da Ryori. Mas pelo menos temos uma explicação de como ela chegou em Origashima. E mais ainda, como ela foi parar lá na Sala do Tesouro. Ela foi junto dos tributos que o Orochi levou aos Piratas das Feras. Aí uma outra pergunta. O Oden revela os hobbies da Tobirope. Eu acho relevante colocarmos isso aqui porque sempre usamos essa coisa de hobbies para alguns personagens. Como o Barba Negra, que queria ser um estudioso. Então tem algumas coisas bem legais aqui relacionadas também aos Seis Voadores. O Rusru, ele adora um jogo de cartas. A Black Maria adora boxe e romance. Sasaki, fabricação de saque. Uti, criação de acessórios. E o Peijo de Mel adora pescar, porque ele só quer ficar sozinho. Aí do Drake foi o que eu achei mais interessante destacar aqui. Porque ele está interessado em astrofísica. E me parece um detalhe importante. Obviamente porque os dinossauros morreram por meteoro. Então ele está ali meio atento, ver se não vai cair nenhum meteoro. Mas é uma referência também aqui à equação de Drake, galera. O que é a equação de Drake? É um argumento probalístico usado para estimar o número de civilizações extraterrestres ativas em nossa galáxia. Então, Jazz Drake interessado em astrofísica, considerando as últimas revelações aí vindo de Vegapunk, aquela coisa na Lua com o Enel. Pode ser uma referência diretamente à equação de Drake que contabiliza quantas raças alienígenas. Olha aí, seriam os deuses astronautas. Bem legal essa informação, guardem porque o Drake pode acabar se tornando mais relevante no futuro da trama. Essa aqui eu achei também bem relevante, galera. Porque foi perguntado sobre os poderes da Rei Ju. Sobre usar veneno, ou pelo menos sugar veneno, sem estar com o seu traje. E o Oda, ele confirma que esses poderes são um efeito do seu traje de batalha. Embora, ele acrescente que, como o Judge já fez os corpos dos seus filhos se adaptarem aos seus respectivos poderes desde o início, Rei Ju pode fazer algumas coisas como sugar veneno sem a necessidade do seu traje de batalha. Isso é muito interessante porque sempre foi debatido o quanto os Linsmoke podem usar suas habilidades sem seus trajes de batalha. O único que vimos com certeza usar suas habilidades sem o traje foi o Niji, que usou os golpes ali no Sanji. No entanto, esse SBS aqui sugere que, embora eles possam usar suas habilidades especiais sem os trajes, e portanto fazem parte das suas modificações genéticas, as habilidades acabam sendo severamente limitadas, como a Rei Ju, que só pode sugar veneno, mas não pode usar os ataques venenosos. Porém, o que aconteceu recentemente aí no arco do ano? Vimos alguém desaparecendo sem o seu traje, no caso, o Sanji. Então, não é só velocidade, parece que ele realmente pode incorporar a habilidade do traje de batalha desaparecendo momentaneamente. Olha que interessante isso, hein, galera. O Sanji vai ficar forte pra caramba. Tô bem curioso pra ver como o Oda vai trabalhar isso, ainda mais com o Vegapunk próximo do Sanji. Trabalhou com o Judge e certamente tem algo a ver. Eu acho que foi o Vegapunk que deu a droga para a Sora pra parar a evolução, a mutação do Sanji. Afinal, como é que a Sora, a mãe do Sanji, conseguiu uma droga que parava todas essas mutações que o Judge estava tentando fazer? Eu acho que foi o Vegapunk, não é verdade? Então tá aí, Sanji pode usar invisibilidade mesmo sem o seu traje. Claro, de uma forma mais limitada, mas ainda assim é um poder e tanto. Aí o Oda também revelou o nome dos agentes da Cip Zero mascarados, que é o Guernica, que já conhecíamos, o Marra. Aí temos o Joseph e o Gizmonda. Todos os Cip Zero, galera, são referências a pintores e pinturas famosas. Eu acho interessante. Tem uma nota aqui que, dado como o Guernica foi declarado ter tirado a foto do pôster do Luffy, na forma de Nika, lá no capítulo 1053, isso implicaria que ele sobreviveu àquele ataque do Kaido, já que ele só poderia ter tirado a foto do Luffy depois que ele se transformou, não é verdade? No entanto, apenas o Joseph foi visto escapando, deu ano, então não sabemos se o Guernica conseguiu escapar também ou não. Sinceramente, eu preferia que o Guernica estivesse morto, porque esse último momento dele, enquanto ele tira o chapéu e aceita o golpe de Kaido, foi giga-shed device. Dessa forma, poderia ter apreciado um pouquinho melhor a dedicação da Cip Zero em relação ao seu trabalho. Então, espero que o Luffy esteja morto, porque a cena foi bem legal. Mas, em One Piece, personagens morrendo é complicado. E quanto ao desenvolvimento dos agentes da Cipi, por que o Oda não foi para aquele caminho de serem os antigos amiguinhos da Big Mom? Lembram daquela teoria que eles são bem parecidos? Eu gostaria que o Oda fosse para esse caminho dos agentes da Cipi serem realmente algumas das crianças que estavam com o Big Mom quando ela era uma criança também. Seria bem legal, mas ele deixou de lado, não desenvolveu isso. Infelizmente, é uma pena. Aí, galera, perguntam aqui sobre a história completa dos Piratas Kid. E o Oda simplesmente revela, casualmente. Coloca isso no SBS. Ele diz que o Kid, o Killer, o Hit e o Wire nasceram em uma certa ilha no Sulte Blue não afiliada ao governo mundial, que era governada por uma gangue criminosa que atuava como sua realeza. A ilha foi subdividida em quatro distritos. Cada um tinha sua própria gangue criminosa local. Cada um liderado pelos quatro personagens que fazem parte da tripulação atualmente, com conflitos surgindo diariamente. Apesar disso, Kid e Killer eram amigos da infância desde pequenos. Em algum momento, Kid e Killer se tornaram amigos íntimos de uma garota chamada Victoria, que se tornou a primeira paixão dos dois. No entanto, um dia, a Victoria foi morta pela gangue que governava esse país. Isso deixou o Kid tão louco que ele uniu as quatro gangues dos quatro distritos e liderou um golpe de estado ao lado de Killer, Hit e Wire para derrubar a gangue criminosa do poder, derrubando a regra atual. Após esse evento, Kid disse aos outros que ele não queria viver em um mundo tão confinado. Então ele formou sua tripulação e partiu para o mar junto dos quatro, nomeando seu navio de Victoria Punk, em memória a Vitória. Essa é a história de fundo dos piratas Kid. A história do Kid, vou ser sincero pra você, galera, não tem nada sobre ele querer ser um pirata ou mesmo encontrar o tesouro One Piece. Minha esperança é que isso seja apenas uma parte da sua história de fundo. A história de fundo do Lao, inclusive, apareceu no mangá. Agora, como ele conheceu a sua tripulação, foi colocada realmente no SBS. Então espero que o Kid tenha mais um pouco de história de fundo, como a sua jornada como um pirata, e a realização do seu objetivo e ambição devida, que até agora não sabemos. Por que a história completa do Kid não foi mostrada em One? É muito interessante essa história já, de como ele formou sua tripulação, mas teria desenvolvido muito mais o personagem, porque ele era meio que sem graça ali no arco de One. Ao invés disso, tivemos a repetição ali de como as bainhas amavam Oden ou Yamato surgindo. Oda poderia ter dado um foco maior no Kid. Eu espero que ele se aventure mais nas origens desse personagem. Revelou o nome da sua fruta em um SBS, agora revela como ele formou sua tripulação. Por que o Kid quer ser rei dos piratas? Por que ele busca o tesouro One Piece? Não temos essa resposta. O Lao, pelo menos, sabemos que ele quer saber sobre a vontade dos D. Ele tem essa ligação com o coração. Eu gostaria bastante que o Oda desenvolvesse a história de fundo do Kid. Mas, por enquanto, temos isso aí. Que ele era apaixonado pela vitória e uniu as quatro gangues para dar um golpe de estado e depois partiu para o mar, porque ele não queria ficar mais confinado. É isso, essa é a história de fundo do Kid. Aí, galera, temos uma pergunta aqui bem legal sobre a estrutura e escala dos piratas ruivos. E o Oda responde que, embora muitas vezes vejamos poucos membros acompanhando o Shanks, os piratas do ruivo, na verdade, têm muitos membros. Mas nem sempre todos se movem juntos. É por isso que a tripulação do Shanks chama ele de chefão. Oda diz que o título de chefão de Shanks deve dar uma ideia da escala da sua equipe. E é por isso que seus principais subordinados são chamados de grandes oficiais, que são os nomes que o Oda nomeou ali no volume 101. Aqueles piratas que aparecem, excluindo, obviamente, o Rockstar, que não é um oficial ainda, pelo menos. Oda também revela que os piratas do ruivo têm muitas tripulações de piratas subordinados sob seu comando, embora ele compare o relacionamento de Shanks com eles, como a da grande frota dos chapéus de palha, onde ele realmente não governa essa frota dos piratas ruivos. Eu acho isso muito legal, porque dá uma dimensão realmente da aliança que o Shanks tem. Ele tem uma grande frota, assim como o Luffy, e trabalha mais ou menos da mesma forma que o Luffy, sem precisar realmente comandar, sem estar sob sua bandeira, cada um fazendo o que quer. Agora vale destacar que essa coisa de chamar o Shanks de chefão, eu fiz um vídeo bem legal sobre o Shanks ter conexões com o submundo de One Piece. Isso aqui é uma parte que nem exploramos muito, mas que eu acho particularmente muito legal. E por que o Shanks pode ter conexões? Justamente por esse nome de chefão. Vamos lá, alguns pontos legais aqui. Os marinheiros, eles não chamam, inclusive, o Shanks de capitão no original japonês. Eles chamam ele, sim, de Ogashira, que é chefão. Como se ele fosse o chefe de uma organização criminosa. Então o título do Shanks é uma alusão à Yakuza, sem ser um de seus verdadeiros títulos. Afinal, eles são piratas. E a Yakuza de One Piece só existe em Uano. Mas o foco é ver como o Ruivo ganha tons a mais do submundo do que qualquer outro pirata. Também temos o ritual do Sake, onde os Yakuza do mundo real usam para cimentar a estrutura organizacional e a lealdade. Assim como vimos o Luffy fazendo com a sua grande frota. Eu imagino que o Shanks e a sua tripulação tenham feito o mesmo ritual com a frota dos piratas Ruivo, considerando sua aceitação por posição e nível de respeito. O encontro do Ruivo com Barba Branca reforça mais ainda a importância dessas cenas com o Sake. Além disso, Shanks é do West Blue, de onde vem o melhor Sake. Segundo ele, ele sempre tem estoque. Coincidentemente, galera, o West Blue é invadido por figuras da máfia do submundo sob as cinco famílias do Oeste. Qualquer importação de bebida provavelmente passa pela máfia. Então o Shanks, sim, tem ligações e influência diretamente com o submundo e é por isso que ele é chamado de Ogashira, o chefão. Temos também o volume 4 bilhões, que saiu junto do One Piece Film Red, que revelou diversas coisas sobre o Shanks. Eu já fiz um vídeo bem detalhado sobre isso, mas vale a pena também relembrar, porque dá para coletar algumas coisas bem legais agora. O volume 4 bilhões mostrou as habilidades dele e da sua equipe, bem como o seu passado. O Shanks, ele é flertado por ser um dragão celestial. Eu não sei como isso pode se conectar com ele tendo nascido no West Blue, mas parece caminhar que o Shanks fazia parte de uma família chamada Figarland. E ele é conhecido como o assassino da observação de Haki, com ênfase especial na visão futura. Griffon é uma espada flamejante adquirida depois que ele conheceu o Luffy. Sua recompensa quando conheceu o Luffy já era superior a um bilhão. Ele foi encontrado dentro de um baú com um ano de idade por Roger lá em God Valley e seu Haki do Rei é declarado insanamente poderoso. Não à toa vemos no filme Red Kizaru suando. Ele conseguiu derrubar um vice-almirante também lá no PC Film Red. E, mais recentemente, vimos o que ele fez com o almirante Green Bull no país. Deu ano. O Shanks, ele é fora de curva. Então, a tripulação do Shanks é toda não usuária de Akuma no Mi, como foi a do Roger, o que é interessante na minha opinião pessoal. Todas essas informações é o que explica basicamente o que o Shanks fez em Marineford e como ele aparece em Marineford. Qualquer pirata remotamente poderoso que chegasse ali em Marineford teria sido percebido por um usuário de Haki de observação decente à distância. Mas o Shanks pegou, inclusive, o Akainu de surpresa. Então, talvez ele estivesse suprimindo os Hakis de observação em todos os lugares, o que é interessante pra caramba. Sabe o que é ruim isso, galera? Tudo o que conseguimos sobre o Shanks até agora foram imaterial extra. Nome da família, origem, tripulação, habilidades. Nada disso apareceu no manga ainda. Eu fico um pouco triste até porque esse volume 4 bilhões, ele está todo em japonês. Só foi dado no Japão pra quem foi assistir o filme. Só que contei informações muito importantes sobre o Shanks que temos que trazer assim em vídeo ou compartilhando esse material complicado, né? Eu gostaria que as informações do Shanks, assim como o passado do Kid, fossem colocados dentro da história do Mundo de Upis e não viessem somente materiais extras. Convemos. Esperamos mais de 20 anos pra saber mais do Shanks e até agora só recebemos isso. informações vindas em SBS e outros materiais. Então é isso, galera. É assim que funciona essa organização do Shanks. Ele tem uma grande frota ao nível da grande frota dos chapéus de palha. É chamado de Ogashira, o chefão. Parece ter conexões diretas com o submundo. Tem conexões também com os nobres mundiais. Talvez por isso que o Gorosei recebeu ele. Essa família Figarland vai ser relevante ainda. Isso eu acho que vai aparecer na trama central. Figarland certamente vai ser desenvolvido se for mesmo a família do Shanks. Deve ser uma das 20 famílias nobres. Não sei como conectar o Shanks nascendo no West Blue com isso. Não sei como é que o Gorosei vai fazer. Talvez tenha um retcon aí. Tem que mudar algumas coisas. É isso. Essas são as informações do volume 104. Acho que dá pra fazer boas teorias. Se você gostou desse vídeo, deixa um like então pra eu saber. Até a próxima, meus amigos. Valeu por assistir. Fui. 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 Tchau, tchau.